Ah, menino, essa cabeça, pois... Hum, toma um cafezinho aqui só pra dar aquela curada, mas saca, Deus do céu, tá na boca boa... É hoje, um dia nem eu, essa senhora... Na boca boa ontem, eu tô ruim, ai... Pode começar, pode começar, pode começar... Vou tocar a música aqui, o que é? Sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo vazio, na avenida principal Sentado na mesa, sozinho, esperando... Joga a mão em cima e diz, vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! E fala, galera, tá começando aqui mais um canal Safadão E se você que tá aí do outro lado é safadão de coração Ou ainda não é, ou tá querendo ser Vem aqui embaixo, deixa o like e inscreva-se pra você estar participando dessa galera foda Que é o que? Um safonático e safonáticos de coração Então vai, cara, inscreva-se, tô te esperando mais, inscreva-se aqui agora, 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 agora Ah, e eu tô aleatório Vai tá sempre um cardzinho aqui em cima, assim, ou aqui, assim, se tiver trocado Vai tá por aqui em cima Vai tá aqui em cima os cardzinhos Falando sobre o vídeo que vai ter o próximo vídeo e tal, ou algum vídeo que teve meu mais sucesso Vai tá aqui em cima, ok? Vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos pra gente Vai lá, se você chegou agora e não viu ainda Vai lá, dá uma olhadinha nos paródios com o nosso safadão Tem paródios fodas aí embaixo, aqui embaixo deve ter algumas já Aqui do lado deve ter outras E aqui embaixo tem vários comentários de pessoas fodas que já me acompanham, beleza? E, bom, depois de tudo isso daí Que você já chegou mais pra cá Já chegou no coração do safadão Sentou nesse lugarzinho quentinho Acomodável pra você aí Agora participar e ser meu amigo Porque você não vai ser só meu fã Você vai ser meu amigo também Cara Vai Senta agora aí Comenta pro bloco e vai rir com a gente Bora agora Disfrutar dessa boa história que eu vou contar pra vocês E digamos que em forma de estandar Talvez, né? Então, safadão Vai Roda a vinheta aí Troca, sei lá Transição foda aí que você tem Eu tenho certeza que é uma transição foda aí pra nós Bom, galera Quem vai falar? Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar do carnaval do safadão E as expectativas do carnaval Que o safadão teve Essas expectativas fodas Que o safadão achou que esse ano o safadão falou assim Velho, eu vou estourar Nesse carnaval Porque o safadão é top É top de limpo Porque vai pegar todo mundo Não vai perdoar ele nada E o Pablo Vitor andar na frente dele Ele vai ter uma pego Meu foda-se Vai pegar Não, mas velho, não vai pegar Vai, não vai pegar o corpo Vamos reunir com os amigos meus Que tava solteiro Famos assim, galera Vambora Tenta achar ela Pô, vamo Vamo ficar louco Vamo Vamo voltar santa Tata Félio de Santos pra casa Vamo O quê? Nós é foda Ela falou Tentamos Mas aí nós olhou Ele falou assim Cada um comem sua carteira Falou É velho, não dá pra chegar até lá não Não consegue uma coisinha aqui Eu tô ali Chega lá A gente vai enxergar a ação Ela falou Não, vamos tentar pelo menos hoje Pode ser É, o que temos pra hoje né Beleza A gente chegou um ponto assim Vamo pegar o povo Vamo Você vai pegar o povo Você não Você é casal Ei, você tá namorando Você não Ei, você tá solteiro Pode brincar na água Então vambora Tranquilo iPhone Não, 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 não Beleza, vamo chegar um pouco Ei, peraí, peraí, peraí Você aí Você não é tão bonita assim Você aí Ei não, safadão Safadão também não é bonita Safadão, você também não é bonita Eu sei Eu não sou bonita Eu sou rosa As vezes As vezes Algumas pessoas falam assim Hum, safadão Você dá um calmo Isso não é bom ouvir, cara Não mesmo Aí tá, beleza A gente tá ali Vamo, vamo tentar Vou ali com as pessoas Vamo Vamo tentar ver Quem pega mais gente Falando Cara, pra nós Assim Eu sou um cara Que moro no Pão do Araguai Eu sou um homem Ninguém Eu não tenho muita coisa E Já não tô bebendo muito Tô tentando regular aqui Porque, pô Tamo na crise, né Pinha tá cara Gasolina Moço Só pra você ter noção Eu tava indo pro carnaval Tava um corcelzão fora Pala Tiozão Assim, ó Loco Top, top, top de linha Mano, eu nem tinha chegado no carnaval Eu não tinha bebido do nada Porque eu tava dirigindo Porque ele tem que ser com segurança Eu descobri que aquele carro Bebe mais que eu Eu não tinha chegado na festa E ele já tava bebendo pela segunda vez, mano O corcel Falei, velho Eu não vou conseguir Tô conseguindo ganhar do corcel Eu vou ganhar da... Galera Não vou, velho Agora vai geral Vai pegar esse ponto Vamos Aí falou assim, velho Aí eu ia assim Falei, velho Feio desse jeito Eu não vou conseguir pegar ninguém Vou ter que criar uma estratégia Falei, velho Falei, velho Tamo no carnaval Foda-se É só chegar e foda-se Chegue e foda-se Realmente Era chegar e foda-se Se chegar o menino falava Ah, vai se foda-se Foda-se você Falei, não quero não Tchau Aí eu falei, velho Vou criar uma estratégia foda Falei, agora vai Aí eu pensei assim Não, vou chegar no guliano Vou chegar por trás dela Tampa o oi E fala assim Vamos brincar de mímica Ela Se topar já é alguma coisa, né? Porque tá querendo Beleza, vamos Aquela oeste Os meus grossos assim Ela falou, humm Esse deve ter uns Três metros de altura Musculoso É que nem o leostrone Que tem uma terceira perna Certeza que eu vou me dar bem A moça Pensando Eu já fui correndo Porque, né? É quase um avatar É O Pablo é um avatar Não, mas é quase um avatar É Terceira perna Não sei Bonito Já não digo isso Então eu vou falar É, vamos tentar fazer O que dá pra gente fazer, né? Beleza Aí eu falei Ó, vou brincar então Beleza Tenta adivinhar, hein? Vamos descrever Beleza Eu falei, ó Eu sou louro Quase Feito Meus olhos é claros Quase É Um fortão Quase Gente, eu falei Eu sou quase tudo isso que eu estou escrevendo Não sou isso Eu sou quase Não é propaganda enganosa Aí ela tão enganando o seu louro Claro Forte Hummm Você sabe cozinhar? Eu falei Isso eu sei Cozinhar eu sei Opa, sei sim Ah, então você é o Rodrigo Hilbert Eu falei Hummm Quase 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 Não é não Ela tira a minha mão e o seu e falou Não filho Tá lá Aí já correu Eu falei Pronto, já perdi Já não dá Eu fiquei Porra, velho Porra, não E a dinâmica Pô, esses pessoal carnaval prega uma coisa que você fala assim Vê, você vai fugir hoje Hoje você vai pegar gente Você tem que pegar É por naval, velho Só que Você tem que pegar Com proteção Aí você tá ali Porra, deprimido Fala Levei fora Peguei ninguém E tal A única coisa que eu consegui pegar no carnaval Ó Isso E tá feio Pague esse grão Aí beleza Chega a tia Aí Tô de boa Tiazinha e tal Falei Eu sou mesmo Caraca É o que eu fiz da minha vida Mas eu sou mesmo Eu sou mesmo Nossa Eu sou João Paulo Aí a tia chegou assim Quer a camisinha e falou Eita Oi Eu vou honrar a família Hummm Olha tia Na hora que eu queria não Mas Dá pro gasto Ela ia assim partir Eu falei Hummm Vamos garantir a noite Hummm Até que a Helena Sucor é meio vesga Ela tá parecendo a Gisele 20 Falei Hummm Bora tentar né Aí Tia vamos ali ó Aonde menina Não tia Fica de boa Vai doer nada É bem ali ó Vamos mostrar um negócio Pra senhora Vamos Tá brincadeira Eu não fiz isso É o Salvador também né Sim Hummm Entregou pra mim Tá Aí Entregou Aqui Olha isso Ó Eu poderia pensar Que eu tava ostentando mano Não é isso aqui só Eu pensei e falei Véi vou ficar com o monestrinho Vai chamar Tenho certeza Nem que seja Nem que seja uma Vai de bengala Que eu tenho certeza Que eu vou pegar Eu vou ficar com o monestrinho Véi Cheio de coisa em cima Ei Toma aí ó Uuuu Uuuu A única coisa Foi roubar um selinho Só E minha mãe tá me zoando Minha mãe me zoou Antes que minha mãe tá me zoando até hoje Ela vai falar assim Não meu filho Foi seu primeiro selinho do ano E a mulher nem ficou lá pra te dar um beijo direito né É meu filho É assim porque você não é muito bonito Véi minha mãe tava falando isso Minha mãe Se minha mãe falar isso O que os outros vão dizer aí Porra nenhuma né Porque Tem que dizer Não tem A gente vai ficar Não só te pedir né Fechar o vídeo aqui agora Porque Se não o pessoal fala Ah safadão você fala demais Você só fala besteira E que você não consegue produzir conteúdo foda Eu tô entregando aqui um conteúdo foda Pra vocês tá ligado Não entendeu Pega a receita Então a gente vai mandar um salve Para as pessoas Que a gente já manda sempre aqui Que é os meus parceiros amigos aí Que gravam um vídeo aí Colabem com a gente E ganham o MSI Aquele salve Daniel Silveira Daniel outro Daniel Marcos William Aquele abração amigão Para a Fabiana aqui Amigo nosso também E Claramente né Não pode se esquecer Das safanáticas Aquele Abraço pra vocês Melissa Agatha E Sibeli Ó Aquele abração pra vocês Beleza Olha Você aí Assiste o vídeo até o final aqui Bora fazer uma brincadeirinha aqui agora Se você conseguiu atuar um safadão até aqui Vai aqui e comenta Pega a receita Que é um novo Bordal Estamos brincando aí Então se você gostou aí Quer passar pros amigos Pega a receita Manda pra eles ali Comenta aqui embaixo Fala pros seus amigos Você aí Que seu amigo me indicou Fala aqui Ó Mesmo não sendo um carnaval Acabou aí Vídeo Eu sei Que rolando agora Já tá as coisas aqui do lado O link dos vídeos últimos Vídeos do meu canal O segundo canal O segundo canal Vai lá também Inscreva-se Eu vou tentar fazer dele Depois de Usa Isso não é Isso não é pra brincar Só pra fazer mal Usa Sério Beleza? Tchau 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 Tchau